O que é o Programa Estadual de Parcerias? O que a gente faz aqui há 20 anos no Governo do Estado de São Paulo? A gente trabalhou, quer dizer, nesse passado, já vou falar de 2016 para cá, mas até 2014, com 34 projetos que permitiram ao Governo do Estado de São Paulo investir nos seus ativos, vamos chamar assim, mas nos setores aqui de serviços públicos que a população usa, 130 bilhões de reais que a gente nunca na vida faria com recursos orçamentários, sem chance. Não tem como competir em investimento, principalmente em rodovia, que é importante para o desenvolvimento, com saúde, educação e segurança. Quer dizer, é uma competição desleal, são os setores onde, de fato, o Governo precisa aportar os recursos. Então, a gente conseguiu, começou lá na época ainda da gestão do Governador Mário Covas, com as rodovias, que a gente começa agora a relicitar e fazer um outro modelo com ajustes que nos pareceram relevantes. Aí, depois disso, acabou migrando aí para uma série de outros setores, principalmente quando veio, então, a lei das PPPs. Que não começaram só concessões, ou seja, era aquilo que parava em pé a conta sem uma contrapartida pública. Aí vem a lei das PPPs, que nos permite entrar em outros setores que até então a gente não tinha conseguido. Quer dizer, fizemos em rodovias, em transportes, em saneamento, em gás, e aí até na área mais recentemente, que a gente chama de infra-social, que entrou desde a área da saúde, particularmente aí com hospitais e produção de medicamentos, e aí, aqui, em particular, é a área de habitação. Eu acho que a habitação, como o Tomás colocou, apesar do discurso aqui, da discussão ser mais de mobilidade, obviamente os dois estão super relacionados. E o que nos chama a atenção, e a discussão dessa PPP da habitação foi super pesada, porque é uma PPP onde a unidade habitacional sai mais cara no valor individual do que quando a gente faz as casas via a CDHU, ou via o programa que existia, não sei se existe ainda exatamente hoje, mas do Minha Casa Minha Vida, que hoje tem uma outra dinâmica. Então, essas unidades são mais caras. Então, no primeiro momento, poxa, o Tribunal de Contas pegando o nosso pé, vale a pena fazer PPP em habitação? E aí a nossa resposta, em grande medida, está relacionada a sim, vale a pena, especialmente porque essa habitação é onde? No centro da cidade. É exatamente em frente à estação Júlio Prestes, ali na região da Cacolândia. É uma região onde eu tenho toda a infraestrutura do mundo. Eu tenho água, eu tenho esgoto, eu tenho metrô, eu tenho trem, eu tenho bus. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de considerar que se a gente constrói, então, uma unidade onde, lógico, o valor do terreno vai ser menor, e é lá longe, depois eu tenho uma sobrecarga no meu sistema de transporte para levar todo mundo para lá e todo mundo para cá. Mas é óbvio que faz sentido investir no centro, e tem espaço para isso. E mais do que isso, a gente teve uma discussão muito pesada na época da PPP da habitação, porque um dos terrenos que a gente veio utilizar estava originalmente projetado para o Teatro da Dança, que era um novo equipamento cultural que ia ser realizado lá. E teve uma disputa entre dois setores no governo, como aliás é super comum, né? A cultura dizendo que era o mais importante do teatro, e a habitação dizendo, não, só vai revitalizar o centro se tiver gente morando, se à noite as pessoas estiverem lá. Não adianta você pegar um táxi, um Uber, para ir para a sala São Paulo, assistir um concerto e sair morrendo de medo, botando policiais ali no entorno. Então faz sentido levar a gente para lá, a gente consultou, conversou com arquitetos de outros lugares, quer dizer, é um movimento que nos parece muito razoável. Então essa foi a primeira PPP no Brasil de habitação, e que eu acho que, assim, lógico que merece ajustes, não tem problema nenhum, mas merece atenção, tendo em vista que outros modelos de construção de moradias populares estão saturados ou com dificuldade, incluindo ali os modelos de construção via Coab, via CDHU, e também o Minha Casa Minha Vida, que tem dificuldades aí de orçamento, que é um bom modelo, mas tem dificuldades aí de orçamento para seguir adiante. Então, eu acho assim, não tem nenhum problema em ter um terceiro, uma terceira via, né, quer dizer, sem prejuízo de poder ter os outros modelos existentes, facilita para a gente poder ter várias alternativas, e decidir em cada situação qual o modelo que mais se adequa. Então, eu acho que são projetos relevantes, e que vieram ali, principalmente os de rodovia, os de habitação e os de transportes, de áreas do governo que tem ainda, vamos dizer assim, uma boa estrutura de planejamento. O que não dá também, de outro lado, é para você só colocar um conjunto de coisas meio balaio de gato, ó, bota aí. Quer dizer, parcerias é legal, hoje está na moto, é um discurso mais bem recebido, quer dizer, eu tive, estava comentando com o professor Jéssica, a gente está discutindo um projeto da Sabesp, estive na Assembleia esses dias, ainda tem resistência, você vai lá falar, você ouve não a privatização, ainda que o projeto não seja exatamente de privatização, mas enfim, mas é um ambiente muito mais favorável. Mas nem por isso tem que ser feito qualquer projeto, de qualquer jeito, rapidinho, só para aparecer no jornal. Eu tive a grata oportunidade de fazer um curso há um ano atrás em Harvard, e super bacana, com gente de outros países, eram 60 pessoas, duas pessoas do Brasil e o resto da turma de fora, onde uma das premissas, que para mim faz cada vez mais sentido, e eu acho realmente relevante, assim, isso pesa para mim, é se a gente não sabe como prestar o serviço, se o Estado não sabe qual é a melhor opção, quais são os indicadores relevantes, não faça PPP e concessão. Bobagem, você vai errar. E o problema é que você vai errar com um contrato de 30 anos, então você vai errar e vai ficar angustiado, porque você vai continuar errando, pelo respeito ao contrato, durante 30 anos. Então é muita responsabilidade firmar esses contratos de longo prazo, ou mesmo quando é um modelo de privatização, que é a venda, né, em definitivo. Então são setores que tem que, você tem que saber as informações relevantes, sensíveis, porque já existe uma simetria de informação público-privada. Você tem que lidar com isso da melhor forma possível, então tem que ter uma expertise pública. Não dá para ser de um assunto que o Estado não domine, depois cristaliza no contrato uma série de compromissos, indicadores, deveres, e de repente aquilo acaba mostrando que não era a melhor opção. Mas aí, você lá vir. Então é um problema que é uma questão relevante. Bom, então isso foi o que a gente fez no passado. E aí, para compartilhar mais uns slides com vocês, a gente acha que a experiência é bem sucedida, não só em razão do volume de recursos, mas de uma série de indicadores afetos a cada um dos setores, mas tem que melhorar. E aí, dois pontos para destacar aqui. A plataforma digital de parcerias, quer dizer, que é uma... www.parcerias.spgov.br, que é qualquer um pode propor qualquer coisa, seja gente do governo, olha, a Secretaria de Educação quer fazer uma parceria, seja um privado. E essa proposição não pode ser uma coisa só, sabe assim, uma carta... Ah, eu tive uma ideia. Não, não dá para ser só eu tive uma ideia. Tem que ter começo, meio e fim. Então, tem duas ou três planilhas para se preencher, para ver qual é o objeto, em que medida vai ter receita, se não vai ter receita, como é que vai ser remunerado, com que tarifa, qual a despesa, para mostrar que minimamente aquilo para em pé e para a gente comparar laranja com laranja. Então, essa plataforma da transparência é rapidinho de preencher e ajudou bastante nesse processo. E o outro foi esse decreto lá de 2015, onde deixou claro que o governo é um só, as decisões têm que ser corregiadas. Então, a área técnica traz o suporte e o planejamento, e aí a gente aprova isso num conjunto. Bom, e aí um conjunto de melhorias, quer dizer, principalmente destacando o protagonismo do financiador, que é quem paga a conta no final, tem que ser um cenário confortável, como driblar o cenário de crise que a gente enfrenta hoje, a despeito de ter dinheiro no mundo. Contratamos aí o Banco Mundial via IFC para nos ajudar a trazer referências internacionais de boas práticas, dizendo que precisamos inventar a ROAR. Tudo em inglês, bastante tempo no Tata Room, acesso virtual, com tudo quanto é informação de cada setor. E aí fomos, de fato, tentando competir no mercado global, já que o BNDES não dá condições hoje de todo o financiamento como é ano passado, e eu não necessariamente acho isso ruim, até acho isso que é bom, traz competição, como é que a gente se coloca e prepara os nossos projetos aqui em São Paulo para competir no mercado global. E aí um conjunto de modificações que a gente teve que trazer de novidades. Deixar mais claras as cláusulas de saída, porque na América Latina muitas vezes tem problema e o investidor quer sair. Nós não somos a Bolívia, mas a Bolívia lembrava. O acordo tripartite, que dá um protagonismo para o financiador, e uma série de previsões de regras para trazer segurança jurídica. E aí com isso a gente fez mais rodovias, que era o feijão com arroz, e eram os projetos com menor percepção de risco, importante nesse cenário que o Brasil já está arriscado, e aí fomos migrando para outras áreas. E aí de novo, habitação e mobilidade urbana, que é a nova onda mesmo, quer dizer, além de rodovias, que é o mais básico, o aeroporto sempre faz sucesso, o trabalho da cidade de Algor, que é um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados ali na região do Rodoanel, pega três municípios, Guarulhos, Itacoa e Suzano, e você tem aí 13 mil unidades operacionais. E aí toda uma discussão, porque você está criando uma cidade, não é qualquer coisa, como é que chega lá, como é que sai, como que vai ser a construção, as propostas que vêm às vezes do setor imobiliário são mais encaixotadinhas, com pouca previsão exatamente de mobilidade e de como as pessoas vão conviver, versus aí as políticas de governo. E a linha 5 e 17 de metrô, que é para a operação. As últimas propostas que a gente tinha no passado sempre visavam construção, ou por exemplo, uma linha 6, construção e operação, projetos muito caros e que no cenário atual são difíceis de implementar. Então esse é mais simples, é mais operação. A gente está aí finalizando a semana que vem três novas estações da linha 5, então o privado já recebe as estações que estão prontas e também aí vai operar as demais. E aí outro projeto em andamento, aí focando mais para aproveitar o tempo, só para falar de mobilidade, importantíssimo para a gente o Rodoanel Norte, é um projeto, é rodovia, sim, é rodovia, mas é rodovia para tirar o caminhão de passagem, que não precisa vir para São Paulo, mas que acaba hoje pela conjuntura tendo que atravessar a cidade, não queremos, não precisa vir para Marginal, fique na rodovia. Então a ideia é publicar o edital agora em setembro, as obras terminam aí no ano que vem, então um concessionário já pronto para operar. Parques e equipamentos culturais, que a gente tem aí um projeto grande em andamento. E aí, linha 15 do metrô, que é o monoprilho ali da Avenida Anhemelo, é o que a gente pretende publicar o edital até o final do ano. E mais para frente, melhorias nos ônibus, aí tanto da MTO como da Artesp, que é a MTO aqui região metropolitana, e da Artesp, que são os que vão para o interior. PPP, linhas 8 e 9 da CPTM, quer dizer, o grosso do nosso projeto está ligado à mobilidade mesmo. 8 e 9 da CPTM, então projeto importante, um CAPEX relevante, e o mais sofisticado de todos, que é o trem intercidades, que é um projeto que eu particularmente gosto, até porque eu trabalhei com rodovias, então a gente vê que todos os acessos à região metropolitana de São Paulo estão saturados, só não estão tão horríveis, porque a economia deu uma aí desaquecida, para não dizer que está ruim mesmo. e aí a gente tem dificuldade de chegar, de acessar as cidades. Então, e ao mesmo tempo não tem espaço para construir mais faixas de rodovia. A gente precisa trabalhar e voltar com o transporte de passageiros também entre municípios. Então, esse é um projeto difícil, porque a gente depende de autorização do governo federal para o uso da faixa de domínio das ferrovias, aqui é a MRS-ALR, a MRS já nos ajudou preparando todo um detalhamento da faixa de domínio dela, que a gente fez uma parceria de como utilizar, a LL ainda não, mas precisamos aí de uma movimentação que a gente vem pedindo desde 2014, sem sucesso, junto ao governo federal, que é pura e simplesmente só autorização de usar a faixa de domínio onde as ferrovias federais de carga não estão utilizando. Então, vamos soltar aí agora na IBRS, vou estar na quinta-feira, um chamamento público para complementar os nossos estudos, especialmente naqueles assuntos que a gente não domina, que a gente tem menos expertise. O trabalho esse depois vai ser revisado em conjunto pelo Estado e pelo Banco Mundial. Então, são projetos que a gente está correndo para colocar no ar, se possível ainda, esse ano, começo do ano que vem, e que tem muito esse viés, quer dizer, sempre de trazer o setor privado em parcerias importantes e com um trabalho de diálogo grande, quer dizer, de fazer aí as conversas para ver o que dá para melhorar. E aí, um dos focos relevantes, a gente teve até o lançamento de um chamamento público que contem junto com o Wilson Pode, com o Deputado de São Paulo, a parte de inteligência no sistema de arrecadação centralizada, o bilhete UNI, então verificar aí quais as receitas acessórias que a gente poderia receber e aí com isso, quer dizer, também ao mesmo tempo a gente está contando com o apoio da EFC para fazer a modelagem dessa concessão. Enfim, é um conjunto de projetos que vem de um planejamento de cada uma das áreas e que, grosso modo, tem como objetivo melhorar a prestação do serviço e permitir com uma velocidade que o Estado não tem a inovação. Tem poucos lugares tão difíceis de inovar como o poder público, então as parcerias são uma das formas de facilitar a inovação em serviços públicos que são tão relevantes para a população e que o Estado carece da velocidade necessária para se atualizar. Enfim, grosso modo, era isso. Obrigada. Obrigada.